De uma maneira simples, de uma maneira fácil de compreender, a frequência vibracional é o que, Elaine? A frequência soma daquilo que eu estou pensando, daquilo que eu estou falando, daquilo que eu estou sentindo, do que eu estou ouvindo, do que eu estou tocando, do que eu estou lendo, do que eu estou reclamando, daquilo que eu não gosto, daquilo que eu odeio, daquilo que eu agradeço, daquilo que eu temo, aquilo que eu tenho medo, aquilo que eu aprecio, aquilo que eu tenho compaixão, entusiasmo e amor. Perceberam? Podemos criar o negativo com o positivo, o mecanismo é o mesmo. Não existe como, para pensar positivo, eu penso pelo lado esquerdo, para pensar negativo, para o direito, não existe isso. O que você pensa, você sente, você está criando a realidade seguinte. Então a frequência é a soma, é a soma de todos os nossos corpos e isso gera uma assinatura, um código de barras em hertz. Por exemplo, abaixo do nível 200 estão os campos de atração de vergonha, de culpa, de apatia, de aflição, medo, desejo, raiva e orgulho, bem como no nível 200, que é um nível crítico, mas aí já vem a coragem, a sua habilidade para fortalecer o ego, para retirá-lo das condições de vítima inerente às mais baixas frequências. Ou você pilota a sua vida no ego ou na tua essência como ser humano, não tem outro nível. Ao nível de 300, uma pessoa elevou-se acima de muitas emoções de conflito para alcançar um certo estado de não julgamento e sentir otimismo. Ao nível 400, o indivíduo alcança uma atitude um pouco mais harmoniosa, que traz aceitação e perdão. Além disso, você ganha um raciocínio muito mais aperfeiçoado, que traz compreensão. compreensão, gente, e o significado para a vida. Esse não é um nível difícil de alcançar. Por exemplo, a perseguição do teu objetivo, cursos, leituras, buscar, você já alcança esse nível. Para alcançar um nível de 500, que é a frequência do amor, a frequência de quinta dimensão, uma pessoa precisa estar espiritualmente consciente. A esse nível, o amor e o perdão incondicional ficam mais vivos e bem mais encaixados na nossa realidade. Quando uma pessoa pratica, por exemplo, meditação longa, quando você silencia, quando você medita, você se conecta com o universo, com o vento, com o sol, você atinge, você pode conseguir atingir um nível de consciência de felicidade, que é um nível de 600. O nível médio de energia da Terra, gente, é cerca de 207 hertz. E isso ocorre quando, ao longo de nossas vidas, acumulamos bloqueios de energia. Esses bloqueios de energia escondidos, por exemplo, medo, vitimização, condicionamentos negativos que nos impedem de alcançar vibrações mais elevadas. Não há como aumentar frequência com sentimentos de medo, vergonha, vingança, culpa, raiva, não perdão. O nível que devemos almejar, o nível que focamos nesse treinamento, no treinamento fechado, o nível que trabalhamos para aumentar a frequência e despertar seres humanos é 500 ou acima. 500 é a vibração do amor. Não é amor de relacionamento, então, ah, eu sou solteiro, nunca vou vibrar aqui. É amor incondicional, é amor por um animal, por um gato, por um cachorro, por um passarinho, por uma pomba quando você passa pela praça. É amor de ajudar um mendigo, de ajudar uma criança carente. É amor de servir o próximo, sem querer nada em troca. Ao vibrar nesse nível, a sua vida se torna drasticamente diferente. Quando estamos nesse estado de vibração, esse estado de amor, de alegria, abundância, prosperidade e riqueza está ao nosso alcance.